Estou bem diferente, tá vendo? Sim, mas ó, ó fofinho, tá vendo que tem a cara do índio na moto? Eu sei, é que ela... Depois você fala pro seu pai, que você viu que chama índia, né? O Wagner tinha te falado essas. Não, só que parece outra. Não, parece, parece outra, mas é muito melhor, fofinho. Confia em mim, acredita em mim, que é muito melhor. Vamos lá pegar, vamos lá.